Olá, eu sou o Mr. Wolf e vou-vos ensinar como estar na sessão pública a sol. Como podem ver, eu estou numa sessão pública a mal, basta só fazer isto. Definições, rede, configurar rede, utilizar a ligação que vocês têm, personalizada. Seleciono a rede para vocês estão ligados. Vipi automática. Dekasi, no set bar subspecial. ODS, automatic, MQ manual, 24-week cinch. Depois, o proxy, não usado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri de internet de cada um. Recomendo só utilizarem esta ligação de internet que emitiu 800, que tem prestações e expostações de jogadores. Para jogar com outros jogadores é uma recomendação. Vou levar em reto uma sessão pública, ação. Eu vou mostrar porque não recomendo quando é para jogar com outros jogadores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SEGA Quando é portátil, eu gosto de ficar assim. Fica horas e horas nisto, algumas ficam como entrada e acabam como sair automaticamente. E é só isto. Tchau, tchau.